E aí pessoal, beleza? Essa semana vamos falar sobre o Game Boy. Esse portátil, que é o portátil mais vendido do mundo, você vai saber muitas coisas curiosas sobre ele. Ele já foi pro espaço, já foi pra guerra, o jogo mais vendido da história foi lançado nele. Enfim, muito mais coisa, é só acompanhar aí o próximo Games Que Pariu. Legenda Adriana Zanotto